Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Cava Montesa, uma espécie que esteve extinta durante cerca de 100 anos, regressou novamente este território? Apesar de não estar ameaçada a nível global, a Cava Montesa extinguiu-se em Portugal nas finais do século XIX, provavelmente devido à caça excessiva. Em 1998, como resultado de um esforço conjunto entre Portugal e Espanha, este animal foi reintroduzido nos jurexos e desde aí não se deixaram de produzir. E tu, já sabias que estes animais tiveram extintos do jurex?